Bom dia pessoal, 29 graus no Recife, mas estamos assombrados, né? Estamos com o chamado conhecido mormaço que esquenta mais do que aqueles dias, né? Que está com sol e aí eu estou precisando dar uma saídinha aqui no Parque Dona Lindu levar uma caixinha de metal que já está começando a enferrujar Eu não gosto, né? Nada de ferrujando dentro da minha casa E aí, antes eu vou colocar aqui, ó, uma aguinha na minha planta, essa mambaia, né? Eu já botei um bichinho desse, como que está novamente E aqui dentro está uma sensação gostosa, né? Mas lá fora, na minha varanda, está uma verdadeira sauda Que a gente fala sauda, né? Exatamente por quê? Porque ela é empidraçada E aí com esse mormaço, né? Esquenta Então depois eu fecho a minha cortina Para a claridade não queimar aqui meus mormes, né? Então olha, eu preciso ir exatamente ali, ó Tem um depósito que a gente coloca essas coisas que a gente quer mais, né? Reciclado, para não botar no lixo comum aqui no prédio E aí a gente bota e a prefeitura, ela se encarrega e dá fim, né? Essas coisas que a gente coloca Lá no depósito Aí, hoje pela manhã eu dei uma lavadinha, isso aqui, ó Com detergente, detergente que eu comprei, né? Capim e limão Ficou cheiroso e tirou a gordura, né? Então eu passei assim, com o detergente puro Molhei a franela, botei o detergente e saí passando, né? E o calor está tão grande que, ó Já secou e está quente Aí a minha samambaiazinha ali, ó Né? A bichinha estava pedindo socorro Eu já coloquei, né? Uma porção dessa de água E agora eu vou botar novamente mais Depois eu penduro ela Aqui, ó Pedindo, pelo amor de Deus Bota uma agulha em mim Pronto, aqui eu deixo ela escorrendo E depois eu penduro Aqui nessa partezinha, né? Que é onde ela fica pendurada aqui Ó Então vamos lá Vamos pegar a latinha E aí, né? Tem umas lupenzinhas Que eu estou achando que vai dar uma chuvinha Não agora, né? Nunca chove assim de imediato, não Chuva escorre, mas o que caiu já secou Então, ó Como eu vou sair, né? Eu vou fechar novamente aqui a minha janela Porque o marido está lá no escritório Se chover, molha E ele não vem enquanto eu estiver fora Né? Então vamos pegar a latinha Eu vou fechar aqui, pessoal, novamente Né? Para essa claridade no queimar com meus móveis É para isso que eu fiz, né? Essa cortina Que é para proteger, né? E deixar aqui o ambiente da sala Mais Frechinho, né? Então, ó Aqui está frechinho Ali na vara está uma sal, né? E aí sai queimando tudo Desbotando tudo Então é isso Vamos Comigo Né? Deixa eu guardar isso aqui E a gente vai pegar a latinha Que está aqui no meu closet Então, pessoal Já estou aqui, ó Com a latinha Olha É até bonitinha a bichinha, né? Mas já está enferrujando Todinha E aí não compensa Comprar tinta Que não é barata Aquela tinta spray, né? Para pintar uma bichinha dessa Que já está, ó Logo, logo Né? Começa novamente A estragar Né? E, ó Isso aqui ficar no meu quarto, né? Então Todo jeito Ela Ela estraga, né? Aí tem que lixar Pintar Aquela coisa toda Para depois voltar Ó Vai roendo Vai roendo Só passava um paninho mesmo nela, né? Mas é o que? É a marizia Então, ó Carolina Herrera Isso aqui é de Perfume Não colocar aqui na mochilinha E aí, né? A prefeitura como destino Se eu colocar no meu lixo Como aqui, né? Vai para a natureza Uma aguinha Aproveitar aqui Para hidratar Que está quente Eu não sou uma pessoa De guardar Não sou acumuladora, né? Então Eu faço sempre uma limpeza Na minha casa Estou sempre tirando uma coisinha Né? Que está ficando feio E assim eu vou Abrindo espaço Para coisas novas Entrar, né? Então Tem gente que é acumuladora Vai guardando Guardando Eu não Eu vou me livrando O que O que não está servindo Né? Vai servir Para alguém Isso aqui vai ser Dissolvido Né? E vira Material novamente Né? Para a indústria Ó Vou pegar meu pau de selva Vamos lá Vamos lá no Dona Lendô Comigo Ó, molhou aqui Da água Tomar mais uma aguinha Como é pertinho Não vou nem botar Por um tetor solar não É rapidinho Que a gente vai lá Pessoal Vamos lá Vou jogar Que eu me livro logo Dessa Pendência Né? Que a gente fala Pendência Que é o que eu estou fazendo Hoje Estou organizando a casa Né? Varrendo Botando um bombosinho Para aspirar E aí Que eu mantenho Minha casa organizada Tudo em ordem Tudo no controle Como a gente vai Não dá a chegar ali Vamos, Dona Lendô Vamos Olha Eu acho que no mar Já está até chovendo Um pouquinho Vá 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 na na na, na 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 na, na 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 na, na na na, let's go! Essa música eu estava escutando Pessoal, já vou, olha que perigo, a capinha daquela tomada ali, né? O relógio. Olha, eu tive a impressão que eu já senti uma gotinha, eu batendo aqui em mim. Eu vou ter que me apressar. E aí eu quero ter que cuidar de uma chegada no calçadão. Deixa eu me apressar aqui, pessoal, antes que a chuva me pegue. Cheguei no tech ball. E, olha. Tá vazio aqui, né? Bordinha. A fiscalização da competição, olha. E precisão de bicicleta, né? Fiscaliza tudinho. Saí aqui pela orla. Eu acho que é mais essa parte aqui do parque. E aí eles veem tudinho que tá certo, que tá errado. Que é isso aqui, o carro tá no pé. Agora eu vou lá no calçadão. Dá uma olhadinha na praia. E aí lá, ó. Já tem uma nuvenzinha. Começando. Eu gosto quando tá assim tranquilo também. Tem uns horários que fica essa maravilha, essa tranquilidade. Aqui na Avenida, né? Então, pessoal, olha a praia, né? Como é que tá hoje. Vou abrir pra vocês verem essa maravilha. Eu tô achando que vai ter mesmo uma chuvinha hoje, viu? E aí, ó. Tá vendo? A nuvenzinha pesada. Então, eu tô achando que vai vir chuva dali meio. Tá, ó. É assim que tá hoje aqui a praia. Pra esse lado de piedade é a mesma coisa, ó. Né? Olha como tá bonito, piedade, lá distante, né? O solzinho tá lá, ó. Olha que bonito esse cachorro. Ó. Vamos cortando. Tá tão claro que até pra ver, né? A filmagem aqui tá difícil, pessoal. Eu tô aqui, ó. Pela habilidade que eu tenho, né? Carro da Coca-Cola. Eu acho que é esse mês que vai ter o vídeo dele da Coca-Cola e passa por aqui, né? Eu tenho que ver a data pra eu não perder, porque o ano passado eu perdi. Ó. Passa com o Papai Noel, com outros personagens, cantando a música. A música, eu já filmei uma vez e deu direito à autoragem. Mas aí eu posso, né? Trocar, mudar. Olha que maravilha, pessoal. Tô atento aqui, né? Um refresco hoje. Mais uma coisa que eu descubro aqui na minha praia, que eu não tinha visto. Porque tava coberto. Ó. Eu não sei o que é isso, né? Em toda extensão aqui da Praia de Boa Viagem. Tem esse bicho aqui, ó. Aqui tem. Na pracinha tem. Eu tô vendo isso agora. Porque a terra e o gramado aqui, né? Foi sendo retirada. E agora eu tô vendo, né? Esse depósito de lixo, de chumaria. Quanto lixo. Ó. Terrível isso aqui. Até segurança, né? Fica a desejar. Porque alguém que esconde ali, ó. Cheio de lixo. Ah, um dia eu vou perguntar a galera aí da prefeitura. O que é que mantém, né? Esses depósitos de lixo, de dengue. Aqui na Orla de Boa Viagem. No Calcatão. Aqui no setor. Aquele negócio de propaganda. Rapazes lubrificando. Pra manter intacto, né? Que a marizinha acaba com tudo. Tá passando... Óleo. Espalhinho. Tchau, tá passando. Então eu vou deixar aqui agora. Estou aqui, óleo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma chegadinha ali Na escadaria E aí eu corro pra casa e já tomou tubanho Eu fiquei colando Vou de táxi, cê sabe Tava morrendo de saudade Vou de táxi, aí eu vou com você Esse sol do mar É uma delícia, né A onda vem e bate Que maravilha Tá chegando aqui, viu Daqui a pouco eu tomo um banho Eu tô sentindo já que a água da praia Opa Maravilha Vou mostrar pra vocês Tem gente que gosta De viagem onde a papo tá indo Ó, maravilha Que beleza, hein E a espuminha branca Ó Tá enchendo Daqui a pouco Tá aqui acima das pedras Ó O cheirinho aqui, pessoal De maresia Ó Então, deixando a praia aqui Voltando com meus afazeres, né Domésticos O mestre tem que render hoje Daqui pra eu não levar tanta areia pra praia Da praia pra casa Vamos lá Eu acho que lá na cidade já tá chovendo Ó Daqui a pouco tá chegando Aqui Agora eu tenho que esperar aqui o final fechado Lá pra eu puder atravessar Só atravessar aqui É chuva mesmo Ah Pra cidade A madeira ali, ó Lichando O rejunte E fazer isso Né Sempre Então, abrindo aqui Abra aí, senhor Antônio, por favor Então, voltando, pessoal Pra Finalizar os meus serviços Vem Vem Se dá pra gente ter alguma coisa Aqui da varanda Se é chuva mesmo Que tá vindo ou não Não dá, pessoal Pra ver Mas, olha Eu acho que é chuva mesmo Que já tá Lá no centro recife Né Deixa eu mexer aqui na minha planta Colocar logo ela no No local Pegar aqui pela partinha Debaixo Coloca ela aqui, ó Direitinho Né Pronto Aí agora Só amanhã A não ser que seque tanto Agora pela tarde, né Que aí eu Olha Ó, depois eu corto Essa Essa parte aqui, ó Ressecou, viu Ó Ó Deixo, né Eu fico mexendo, mexendo Depois termino Danificando Agora as outras Estão bonitas Porque essas árvores Né Tipo É Pitanga, né Gostam de sol De quentura E aqui o meu pezinho De limão siciliano É que o bichinho Tá sempre assim, ó Né Meio feio Mas eu vou colocar água também Então pessoal Fechando aqui esse vídeo Ó Isso é BTV Que a gente tem aqui Nessa região BTV Ele é exatamente Dessa região Região do praia Aí eu Tinha, né Fica cantando Aqui nas árvores E ó Eu tô só esperando A galera Da Elésica Vim cortar essa árvore Né Não é árvore É diminuir Tá nos fios, né E aí quando começar A chuva mesmo De janeiro, né Fevereiro O bicho pega aqui Né Que é vento forte E aí Disseram pra mim Que Que vão cortar Né A gente O marido ligou Pediu O engenheiro veio No dia que ele veio Eu tava em casa Fiquei, né Vigiando E ele Colocou e me mostrou, né No computadorzinho Dizendo que Merece uma poda Né Pra ficar abaixo Dos rios Então é isso pessoal Ficando por aqui Continuar aqui Na arrumação Mexendo na minha casa Tchau 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 Obrigado.